Fala, mano, tudo bem? Passando aqui pra te convidar. Olha só, agora a gente tá com um grupo muito maneiro, um curso muito maneiro, que eu passo vídeo, passo áudio, fotos, PDF, áudio no sentido de explicações, além de ter aula ao vivo, tirar dúvidas, tudo isso, certo? E a gente ainda aprende frase, harmonia, repertório, levada, os fundamentos, que é a tejo, a escala, enfim, você vai escolhendo e eu te direciono. Mano, e isso daí tudo por só 50 reais, sacou? Você já tem aula comigo toda semana, em um grupo reduzido de alunos. Cara, tá muito maneiro, você pegou o celular, olhou, já pega, já tira, já faz. Muito prático, rápido e objetivo. Então é isso, tá? Se você estiver afim, só me procurar aqui no link abaixo do WhatsApp, beleza? Se você tá afim, mas tá com dúvida, tá tipo, pô, será mesmo? Fala comigo que eu também te coloco pra você ter uma degustação lá, ver como é que é, tá bom? E é isso. Se quiser desenvolver repertório, frases, aprender a fazer, aprender a criar as frases, aprender a tirar detalhes na harmonia, levar dessas coisas todas, tá bom? Fica o meu convite aí pra você, tá? É só clicar no link aqui, ou me chamar no WhatsApp, que se você tiver mais dúvidas, eu te explico. E se você quiser ver, ter uma amostra dessa parada, me fala também que eu te coloco lá pra você ver como é que é. Valeu, abraço! Tchau, tchau!